Porque olha onde a gente está, bem perto das cataratas aqui, praticamente naquela ponte clássica E olha que interessante aqui, um jacu Olha só, turma, eu até peguei o livro para tentar explicar melhor essa história dos gêneros, né? Então veja, todos esses aqui pertencem ao gênero tauraco Esses são gêneros diferentes, e o púrpura que eu estava mostrando para vocês Se a gente for ver nesse livro aqui, que é a Bíblia dos Turacos, ele está como garrilex por filiolófos Só que hoje em dia, isso aqui já não é mais válido para a grande maioria das publicações Esse carinha aqui vem para cá, porque todo mundo que está aqui é do gênero tauraco Está vendo? Tauraco, 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 tauraco e todas as espécies Então é isso que eu quis dizer E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Que eu, assim, posso dizer uma coisa para vocês Estou muito feliz que essa nossa volta tenha feito um grande sucesso Porque o primeiro vídeo da semana passada Rapaziada aí assistiu em peso, então eu agradeço muito, muito, muito E é óbvio que eu vou contar as novidades, será que funcionou o negócio da fonte lá que o Jeff fez? É, não sei não E também, mais para frente, vou contar a ave que vai chegar nesse recinto E eu não sei se vocês se lembram, mas para quem assistiu o vídeo passado Quem ainda não assistiu, cola lá, está muito legal, está muito divertido o bate-papo Eu, Bruno e Jeff, também tem a participação da Amanda e da Brenna Eu estava falando sobre um animalzinho que ia chegar aqui E que durante a parte da noite, esse viveiro, ele ficava um pouquinho verde Por causa das luzes Então só para vocês darem uma olhada, olha só que bonito que fica Mas quando estiver anoitecendo e eu tiver a oportunidade Eu vou lá e gravo um pouquinho para vocês, tá bom? Na verdade, hoje é um vídeo, já que está de noite É um vídeo um pouco diferente Eu vou mostrar para vocês aqui, rapaziada, de uma maneira bem, assim, explicadinha, bonitinha Os últimos filhotes que a gente criou durante essa temporada aqui no berçário Também quando estiver de dia, eu mostro para vocês Aqui a gente está vendo uma cacatua, ali embaixo tem mais uma cacatua Eu mostro para vocês essa parte nova do berçário que a gente construiu Vou mostrar tudo no detalhe amanhã, ou seja, no próximo vídeo Agora eu vou colocar sempre o vídeo de segunda-feira Que eu acho mais legal, mais interessante Eu vou mostrar para vocês como ficou essa área E ainda a gente tem alguns filhotes dessa temporada Beleza? Que a gente vai dar uma segurada Para formar plantel e renovar a nossa genética Mas, rapaziada, durante essa ausência nossa no YouTube Ela foi bastante justificada agora Durante essas semanas que todo mundo andou acompanhando Não só o Instagram, mas também viu a gente na TV A gente acabou acudindo Pegando, na verdade, um pedido Do governo Para que a gente pudesse ajudar Fazer uma parceria com as instituições públicas Para que a gente pudesse salvar algumas araras Veio a revelar depois dos nascimentos Que eram araras As apreensões que ocorreram no aeroporto de Guarulhos Então, a gente teve Além das nossas aves A gente teve essas que nasceram E não foi pouca não, gente Foi bastante Mas também é uma história Para eu contar nos próximos vlogs Que agora eu posso Fazer um vídeo E mostrar tudo bonitinho Então a gente tem algumas coisas no detalhe Que não passou na TV Mas, nos próximos vídeos No decorrer aí A gente vai contando um pouquinho sobre Beleza? Então, se você está chegando agora Se você não conhece o nosso trampo Fica aqui o meu convite Para que vocês vejam aí Eu não sei esses nomes todos Que o Bruno e a galera Os youtubers sabem Mas essa listinha de vídeos Que a gente tem Tem mais de 25 vídeos Que a gente gravou no ano passado E mostra bastante coisa Algumas novidades do nosso criador A realidade do nosso trabalho Enfim, como que a gente trabalha Com os nossos parceiros Beleza? Então, aqui a área do berçário Ele já está iluminado Eu vim fazer o último trato E vou mostrar para vocês Algumas espécies Que a gente reproduziu Que, curiosamente A gente nunca tinha mostrado Antes Nos vlogs passados Beleza? Então Quem está chegando Deixa aquela curtida Compartilhe o like E tudo mais Faça aqui os comentários E também, gente Quero saber de vocês Quais aves vocês gostariam Que eu comentasse Que eu falasse Que eu mostrasse Por fim A gente dá um jeito De ler os comentários E fazer vídeos mais para frente Tá bom? Para contar sobre Então é isso aí Vamos chegar lá? Bom, turma E para falar a verdade Houve algumas novidades Aqui durante esse ano E curiosamente falando O primeiro filhotinho Que nasceu Nessa temporada Ele está aqui com a gente ainda E ele vai ficar Tomara Deus Que muitos anos Que é uma espécie Diferente de turaco Turma Ali está o quadrinho A gente conhece mais Os turacos verdes E aquele violeta Mas O primeiro turaco Da temporada Que nasceu aqui Foi um turaco Da qualidade De uma coloração cinza Que a gente chama De piscator Ela está ali Eu vou mostrá-la Mais um detalhe Ali É uma fêmea Está vendo? E O último filhotinho De turaco Que nasceu Por incrível Que pareça Também Encerrando a temporada Encerrando mesmo Porque se a gente For ver aqui A nossa sala De incubação Olha só Só tem os últimos Dois ovos De uma espécie De tinamiforme Que chama Jaó Todo mundo conhece Ou não? Jaó Para quem não sabe Tem um dos cantos Mais melancólicos É uma ave Difícil da gente ver E de reproduzir Tem muitos poucos Criadores Então O jaózinho Vai ser um dos últimos A nascer Da ordem Dos tinamiformes Que eu também Já gravei para vocês Um vídeo muito massa Falando da coloração Dos ovos E tudo mais Tem uma que parece Que bota um ovo de chocolate Mas enfim Turaco cinza E Coincidentemente O último turaco Que nasceu Também é o cinza Olha ele aqui Deixa eu tentar Chegar Mostrar Vou virar a câmera Aqui que é mais fácil Tá gente? Ainda estou pegando o jeito 3, 2, 1 Olha lá galera Ele é muito diferente Dos outros turacos Deixa eu dar um zoom Zinho aqui Ele nasce já Com a barriguinha Basicamente Da coloração dele De adulto Não nasce igual Os outros turacos Que nasce com aquela Coloração preta Estou falando dos verdes No geral E dos violetas E depois eles vão Tingindo de colorido Esse aqui não Esse aqui já nasce cinza E a única coisa que muda Os outros Eles não tem esse nome É que como no Brasil A gente só tem uma espécie de cinza A gente popularmente chama Ele de cinza Mas não é Mas não é O nome é piscator Tá vendo? Ops Tá aqui ó Crenifer piscator É esse aqui que a gente tem Esse todo estriadino Tá vendo? Olha só as espécies Então ele vai ficar com esse biquinho amarelo É esse aqui Vamos ver ó De novo Olha lá Bem no detalhe Certo? Maneiro né gente? E só pra constar aqui pra vocês Outro nascimento maneiro também Que fazia muitos anos Que a gente não criava É os melvos metálicos Olha só que ave diferente é essa turma Melvo metálico é uma ave da África Ele já fica com essa cloração metálica Tá vendo? E a gente sabe que é uma ave Bem jovem Porque os melvos adultos Eles tem o olho amarelo Eles nascem com esse olho azul E depois vai ficando amarelo Eu vou tentar dar um detalhe aqui ó Ó Olha o bíro Mas pera lá ó Tá vendo? Olha gente Ele é filhote Então ele nasce com essa cloração E depois ele vai ficando com essa cloração azul Linda Parece uma joia Tá vendo? Olha Vamos ver se ele vai virar de novo Se a gente tenta dar um Não vai virar Mas ele tá começando a ficar com essa cloração azul linda São espécies Na verdade é uma família de aves Muito bonita assim Eles brilham no sol Tá vendo? Deixa eu ver se eu pego eles mais um detalhe aqui Olha lá ó Olha a asa dele gente Tá vendo? Aqui é um casalzinho Então a gente tem Mais um lá ó Só que esse tá mais assustado Tenta não Olha lá Uau Melro metálico Vamos virar? Então turma Além dos turacos cinza O que vocês acharam? É bonito né? É um bicho completamente diferente O turaco cinza Eu vou tentar pegar agora aqui a fêmea E mostrar no detalhe pra vocês Pra gente tentar ver um pouquinho mais de perto Porque ela é um pouco mansa Mas já já Tá? Bom Também Ficaram aqui Algumas conhecidas já da galera Que são as Marianinhas Essas Marianinhas todas A gente vai acabar formando Mais casais Então Existe a necessidade De um criadouro Quando Além de reproduzir Reproduzir as aves Independente da categoria Que ela se encontra De também Turma Durante o passar dos anos Acabar ficando Com alguns filhotes também Por quê? Porque existe essa necessidade Da gente repor Algumas aves Que já estão um pouquinho mais velhas E não reproduzem mais E também essa questão Da variabilidade genética Então isso aqui é o backup genético Então Todo ano que passa A gente acaba ficando Com algumas Marianinhas também E esse ano foi um sucesso Turma A gente criou Foi o nosso recorde de Marianinhas A gente conseguiu Reproduzir 64 delas E é muito curioso isso Porque Se a gente fizer uma Uma lembrança aqui Em 2000 No ano retrasado Vamos pra ser sincero A gente acho que deve ter criado Umas 17 E agora a gente conseguiu Reproduzir 64 No ano anterior Foram 55 Então Cada ano que passa A gente está conseguindo Reproduzir mais e mais As Marianinhas Que é um animal assim Lindo É brasileiro E ele É um dos Psittacídeos Um dos papagaios Mais mansos que existe É um ótimo animal De companhia De estimação Então a galera Ver aqueles vídeos divertidos Na internet É com as Marianinhas nossas E aqui a gente tem Três Variedades delas Duas da cabeça Amarela E uma da cabeça Preta Na verdade existem Oficialmente Cinco formas de Marianinhas Interessante né Olha as lá Quer ver Desponta a cabeça Tá vendo Vou tentar dar um zoom aqui Olha as duas brincando Tá vendo Pra chegar mais perto Olha só Olha que danada E olha que linda Gente Essa aqui é a Marianinha Da cabeça amarela E da perninha amarela Também A gente chama de Chantoméria Tá vendo Ela é bem diferente Tão diferente da outra Que os filhotes Eles nascem com Muitas peculiaridades Como por exemplo O peito amarelo Depois ela vai ficar Com o peito todo branco Mas olha o peitinho amarelo Tá vendo Olha que interessante Então são aves Muito bonitinhas Tá vendo Eu fui filmar Da outra gaiola E essas aqui Vieram tudo Dar um salve Então A comum Com o pezinho verde Que é essa segunda A gente já vê Que o peito dela Já tá mais branquinho Tá vendo E essas Com o peito Amarelado Olha lá Gente Isso aqui É muito fofo Aqui são tudo fêmeas Gente Porque a gente tem Alguns machos Do ano passado Então agora A gente vai fazer Alguns casais Mas olha só Quando eu falo Que é um ótimo Animal de estimação Ela já nasce Com essa Com essa coisa De vir próximo Da gente Mansinha De tudo Tá vendo Olha que belezinha É Mariana E aqui pessoal Se ela conseguir Deixar a gente Dar uma interagida A fêmea Do turaco cinza Tá vendo Depois de muitos anos A gente conseguiu Enfim Reproduzir uma fêmea Eles estão aqui Desde 2016 E só agora Que a gente tá conseguindo Fazer o nosso Segundo casalzinho Deles Tá vendo Vieram Quatro Dois machos E um casal E agora Essa fêmea Vai ser colocada Com aquele macho Pra que a gente Tenha um casal Não irmãos Pra que a gente Possa perpetuar Essa espécie Definitivamente No Brasil E gente Turaco é tudo igual Não tem jeito Eles querem Vim brincar com a gente Pode ser cinza Violeta Leucotes Verde É assim que é Olha que lindo E por último Não menos importante A gente também Reproduziu Uma espécie De turaco Já que a gente Tá falando deles Aqui hoje Que há anos A gente não conseguia Reproduzir Turma E a gente Tá muito feliz Só nasceu Um esse ano Mas esperamos Esperamos que Turaco É muito diferente Ele tem esse peito Meio cor de ferrugem Ele não é um verde Igual as demais Espécies Ele fica Completamente Metálico A crista dele Fica completamente Metálica Igual do mel Que a gente mostrou E a gente Tá muito feliz Que conseguimos Enfim Reproduzir Mais um turaco De crista púrpura Não é comum No Brasil A gente ver um desse Ele é muito Mais sistemático Pra gente Tentar reproduzir Ele tá todo curioso Olha lá Que belezinha Tá vendo E ele vai ficar lindo Super charmoso Bonitão Mais pra frente É um machinho E enfim Tem várias diferenças O bico dele É preto Não fica Laranja Ou amarelo Ou Enfim Igual os outros turacos Fica com essa cor preta Mesmo Olha lá Já tá querendo interagir De novo Todos os turacos São muito carismáticos São muito fofos É uma família de ave Assim Incrível E que a gente tem A sorte Privilégio De trabalhar com eles Mas Ele tem O verde Diferente Se a gente for Pra um lado Mais técnico Mais científico É um animal Que até hoje Tem um grande mistério Na questão da taxonomia Porque Há anos A gente vê ele Pulando de gênero Cientificamente falando Então tem cientistas Que descrevem ele Num gênero chamado Galirex Aí depois tem Uma outra galera Que acha que eles São mais parecidos Com os violetas Porque de fato Ele canta diferente Ele vocaliza Muito parecido com violeta E ele não é um verde Igual os demais Do gênero Tauraco Então tem gente Que fala que é um Musófoga Do gênero Musófoga Então tem Galirex Musófoga E Tauraco Hoje em dia Ele está classificado No gênero Dos Tauracos Os Tauracos São os verdes Então tem o Tauraco Leucotes Tauraco Persa Tauraco Livingstone O Tauraco Chalo E agora é esse Que é o Tauraco Porfiriolophus Tá vendo? Mas se a gente For dar uma Uma lida Nas divulgações Científicas Sobre essa espécie Você vai encontrar Ele como Galirex Porfiriolophus Musófoga Porfiriolophus Enfim Ele é bem diferente Quando ele ficar adulto Eu vou mostrar Para vocês aqui Alguns vídeos Algumas fotos E é isso A gente está muito feliz De ter conseguido Reproduzir Um Tauraco De crista púrpura Tá vendo? E ele é tão fofo Quanto os demais Turaco Gente Não tem o que falar É a minha É a A minha família Favorita de aves Assim A gente cria já Desde que o criador É homologado Em 1999 Então isso começou Com o meu avô E Ver um Tauraco De crista púrpura Em 2024 A gente está No caminho certo E aí O que vocês acharam? Então a gente está Começando a esquentar Um pouco Mostrando algumas novidades Para vocês Fica aqui O meu convite Para quem não assistiu Os vídeos passados Por favor Dá uma colada lá É um rolê Bem divertido Tem várias resenhas Com uma rapaziada Bem maneira E A gente vai ficar Na próxima Né? Durante o dia E a gente vai ver Se realmente De fato A fonte Funcionou Aquela jarra Funcionou E o animal Misterioso Qual espécie Será que eu vou colocar Naquele campinho Com aquele laguinho Com aquela jarra Toda aquela Aquela coisa Bonita O que vocês acham Que é? Tem gente falando Que é emu Tem gente falando Que é flamingo Tem um povo Criativo aí O que será? Então rapaziada Eu fico por aqui Muito obrigado De vocês acompanharem De pedir Pra que a gente Voltasse a gravar vídeos Então se você Tá curtindo o conteúdo Se você quer Muito mais vídeos Dá uma comentada Compartilhada Pra dar uma moral Aí no nosso canal Pra que ele possa crescer Tá bom? A gente se vê No próximo vídeo Que é já já Na próxima segunda É ou não é? Valeu gente Até mais Pessoal Aquela piscina Que o Cleio tá fazendo Olha só Rapaziada Do Terra da Gente Aqui da IPTV Olha só Ela aqui Triste Gente Quanto tempo Que a gente não aparece Por aqui Lembra Porque olha Onde a gente tá Bem perto Das cataratas Praticamente Daquela ponte clássica Onde a gente tá É E E M